Na solenidade de comemoração dos 20 anos de fundação do CAIC estiveram presentes autoridades que fizeram parte da história da escola entre elas os ex-prefeitos Sebastião Navarro e Luiz Antônio Batista e a ex-secretária de Educação Maria Helena Braga Autoridades da atual administração também marcaram presença É uma data hiper festiva e muito especial porque passaram-se muitas pessoas aqui e tiveram a oportunidade de formar o seu caráter e se formarem boas pessoas passando aqui pela nossa escola Os 20 anos da escola marcaram a vida não só dos pais de alunos mas também dos professores Muitos iniciaram suas carreiras aqui Eu acho que eu amo o CAIC, eu amo o pessoal daqui, é meu bairro também Já acostumei com toda a clientela da escola É por isso, tudo que eu tenho representa isso aqui, você ama Durante o evento teve apresentação musical para o público e para estar todo esse tempo trabalhando na escola e comemorar este dia, foi necessário muito empenho É uma vida dedicada a essa escola Sou muito agradecida de ter participado, de fazer parte dessa história do CAIC